Fala galera do canal, beleza galera, aqui o que eu falei é o Orchidragon galera, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera Galera, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo aqui de Tires Hop galera, que é o segundo vídeo que eu gravei aqui galera Que é, bom galera, é o seguinte, tô bem equipado aqui, como vocês tão vendo Tô com 1196 diamantes Galera, quem quer que eu faça um vídeo lá no meu canal Irmãos Costas Gamers, de Free Fire galera Eu quero chegar lá aos 10 inscritos, então deixa o seu like aí galera, que eu vou fazer um vídeo de Free Fire lá galera Eu sou Platina 2, então bora lá galera Bom galera, eu vou na música aqui do Natal, eu sei que a gente não tá Natal, Natal já passou faz tempo Mas vamos fazer uma música aqui do Natal galera, só pra ganhar a Dima né galera E galera, o terceiro vídeo que eu vou fazer de Tires Hop galera, vai ser Quando eu vou, é quando eu tiver com 2000 diamantes e vou liberar tudo isso daqui ó Eu tenho poucas músicas Que bola galera, eu tenho muita pouca bola, olha E vamos com essa daqui também ó De Nézio pra combinar Cadê? Aqui galera, eu achei ó Vamos lá galera, eu tô melhor agora Bom, tá bem que a gente podia controlar Bom, vamos lá Nossa Rapada, hein Rapada, hein Rapada, hein Rapada, rapada Ai, droga Olha lá galera Dima Olha isso que se mexe galera, mas eu sou bom mesmo Se tá lata ó Por que você se mexe here, eu sei que eu sou eu vou fazer Tóquinha Tóquinha Que vale a sua scala Que vale a sua scala Não é só E só Tóquinha Tóquinha Puxa Da Soft E a sua Cuando A sua A sua Vem faz Boa 127 pontos 128, 129, 130 E bora lá Galera, eu não peguei o diamante ali Acabei errando Mas esse daqui eu... Não Eu ia pegar, não vou gastar diamante Galera, eu tô economizando 5 dimas, galera, foi bom aqui Ai, não, 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 não Deixa eu pausar aqui, galera Ah, galera, voltei aqui Foi mal aí Pelo menos, galera, eu tô com 1200 diamantes, ainda falta mais 800 dimas ainda Então vamos jogar mais aqui Boa, 3 minutos que viveu Agora vamos fora É rápido, galera Bom, galera, vamos lá 30 pontos Tchau Tchau